Me Ame Mais Ninguém é correndo e deu um pulo em meu pescoço Como eu adoro esse seu jeito bem louco Como me alegra ver você dizendo mais Me dá um cheiro, por favor Ciúme e gesto, o olhar muda o jeito Fecha a cara sem perceber E quando eu ligo não atende o telefone E quando me atende logo chama pelo mar São coisas simples, tão difíceis de entender O seu cuidado em excesso me faz crer Que lá no fundo o seu amor pode temer Que cuidar de mim é a saída pra você E percebo então sua respiração Quando eu te deixo sem saída E de repente então você sorriu e olha pra mim Mexe no cabelo Mexe no cabelo Dá um sem graça e diz assim Me Ame Mais Ninguém é correndo e deu um pulo em meu pescoço Como eu adoro esse seu jeito bem louco Como me alegra ver você dizendo mais Me dá um cheiro, por favor Me Ame Mais Me dá um cheiro, por favor Me Ame Mais É o que a gente quer sempre Me Ame Mais